Abençoado, e aí meus quins, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, fevereiro. Maravilhoso dia, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando na gravação da nossa live 267. Você que tá chegando na gravação pelo Instagram, pode dar um ou dois toques na tela, tá? Eu tô aguardando o Instagram entregar essa live ao vivo pra mais pessoas. Você que tá chegando aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, aqui embaixo tem um link. Que link é esse, André? Esse é o link pra você fazer parte da nossa comunidade Zenit Produtividade no Telegram. Lá no Telegram eu envio conteúdo avançado, um tipo de conteúdo que eu não compartilho em outras redes sociais. Além disso, lá o pessoal vai receber um conteúdo pago que agora será disponibilizado de forma gratuita. E eu pensei em algo especial, então fica ligado, porque pode ser que o seu final de semana vai ser de muito conteúdo, tá? Você vai receber aí, yes, vai acontecer. Você vai receber um treinamento lá no Telegram, é isso mesmo. Quem diria, hein? Quem diria? Treinamento pago de graça? Uau! Só aqui no Zenit Produtividade. Então fica comigo, que tamo junto. Maravilhoso dia. Quem tá chegando ao vivo vai subir no coraçãozinho. Afinal, é sábado nesse país maravilhoso chamado Brasil. Ensolarado. Estúdio até o final. Aí eu já gostei do nome, hein? Chega pra cá. Anália Brandão, maravilhoso dia. Martelias, ótimo dia, minha querida. Chega pra cá. Veterana Lucília. Styles Underline Edits. Aí sim. Vitor Souza, chega pra cá, Vitor Souza. Vanderlei Andesign, Aline Madeira. Maravilha. Muita gente aí, hein, galera? Vai chegando aí, subindo o coraçãozinho. E manda aquele hashtag inovado, hashtag veterano. Brusvi, tá na área, bom dia. Martelias. Já Marta, eu conversei com ela agora, Martelias. Bom dia, Oliveira Elis. Oliveiras Celis, né? Eu acho. Perdão aí pelo erro. Anália Brandão também. O que será, né, essa habilidade, a única habilidade que você precisa aprender em 2020? Qual será essa? Você deve estar falando. Ele vai falar de produtividade. Esse safado vai falar de produtividade. Vai falar de trabalho focado. Não, trabalho focado e produtividade você já está aprendendo. Não é isso, tá? Porque tem algo a mais. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Se você pudesse escolher, tá? Você é veterano e você é novato. Se você pudesse escolher, tá? Como você se sentiria? Você escolheria ficar ansioso? Você escolheria ficar depressivo? Você escolheria ficar irritado? Bravo? Furioso? Nervoso? Agressivo? Você escolheria isso? Eu tenho certeza absoluta que não. Que ninguém quer escolher esse tipo de sentimento, de comportamento. Tá? O problema que acontece comigo e com você é que a maioria das vezes essas coisas acontecem inconscientemente. E aí você deve estar se perguntando, André, então por que será que nós não conseguimos controlar os nossos impulsos e nossos sentimentos, tá? Em algumas rápidas leituras que você fizer, assistir palestra, curso, livro, estudo científico, mostra que o nosso lado emocional, ele reage muito mais rapidamente, o nosso cérebro emocional, muito mais rapidamente do que o nosso cérebro racional. Isso significa que quando a gente age no calor da emoção, nossa razão ainda está processando a situação, tá? Então hoje a gente vai conversar justamente disso, tá? Por que, André, que nós vamos falar disso? Porque eu recebo várias mensagens aqui no direct, tá? Várias, 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 tá? Mensagens, Elias, Zózio e Vinícius estão na área, vamos chegando pra cá, maravilhoso dia. Eu recebo várias mensagens aqui no nosso... Deixa eu dar um toque aqui na tela, só ver aqui se... Agora melhorou. Várias mensagens, né? Pessoa, pô, não sei o quê, não sei o quê. E a gente tem que entender o seguinte, galera. Que a maioria dos nossos desafios, dos nossos problemas, tá? Não estão no mundo exterior. Na maioria dos casos, talvez não estejam sequer na falta de conhecimento e na falta de habilidade. Pelo contrário, tá? Então, eu gosto muito de falar com as pessoas... Eu não sei de quem essa frase está, mas a frase basicamente é... O pior inimigo quase sempre está aqui dentro, né? Aqui, 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 certo? O que vocês acham disso? Concorda? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que tem uma... Tem uma frase dele que é marcante, que ele diz o seguinte, que os três primeiros hábitos que ele passa no livro, tá? Eu não vou entrar nos hábitos, mas ele diz que os três primeiros hábitos são os hábitos para a vitória particular. E que a vitória particular precede a vitória pública. O que significa que eu preciso vencer o meu jogo comigo mesmo, para depois estar pronto para quê? Para os meus desafios no dia a dia, no trabalho, nas minhas relações, né? No meu casamento, na minha relação com a minha equipe, com as pessoas que eu convivo, tá? Então, basicamente, isso, né? E aí a gente vai conversar desse assunto hoje, e o que eu quero trazer para o nosso debate hoje? Basicamente, convidar que esse ano seja um ano que você se dedique a cuidar de você mesmo. E por que eu vou falar disso, né? Em 2017, inclusive, quem vai receber o livro lá no grupo, em 2017, eu estava passando por vários problemas, e chegou um momento lá, onde eu tive uma crise profunda de ansiedade, que o meu corpo ficou totalmente travado. E ali, eu tenho um fisioterapeuta, que ele contribui muito aí com... Porque eu treino jiu-jitsu, então eu sempre estou com lesões. E aí ele falou comigo o seguinte, velho, que aquilo que estava acontecendo lá, aquela lesão, meu corpo estava todo travado, não era em razão de nada físico, não era para o jiu-jitsu, não era nada de jiu-jitsu. Que aquilo era emocional. Foi aí que eu busquei o quê? Me encontrar emocionalmente. E aí eu fui no psicólogo, comecei a ler mais sobre o assunto, fui buscando alternativas, melhorar a alimentação, continuar lendo, estudando e tudo mais. E o que eu quero trazer hoje aqui para a gente é justamente isso, velho. Que a maioria das vezes eu achei que os problemas, os meus problemas, eles eram desafios meramente profissionais. Mas não eram. Eu precisava buscar o quê? O meu autoconhecimento, o meu autocontrole, controlar os meus impulsos e aprender várias habilidades. Para o desenvolvimento. E aí, galera, eu não vou indicar esse livro, porque esse livro aqui é meio... Tem muita gente que não vai gostar, não. Ele é muito técnico, né? Eu gosto de livros assim. Esse livro aqui, cara, ele é do Daniel Goleman. Ele chama Inteligência Emocional. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E basicamente, depois disso, busquei muita leitura, cursos, treinamentos e tudo mais. E aí eu identifiquei verdadeiramente isso. Que as minhas maiores dificuldades, na verdade, elas vinham do quê? Da minha fragilidade. E identificar a minha fragilidade foi o primeiro processo para quê? Primeiro eu consigo a minha vitória particular. Depois eu consigo a minha vitória pública. André, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que tem muita gente, cara. Então, por exemplo, eu, André, eu achava que era normal eu ficar ansioso o dia inteiro. Isso não é normal. Então, eu estou convivendo com algo ruim. Eu achava que era normal fumar o dia inteiro, tomar café o dia inteiro. No final de semana, fugir de tudo e beber pra caralho. Dormir pouco. Eu achava essas coisas normais, mas essas coisas não são normais. Então, o que você quer me falar, André? Eu quero que você cuide mais de você. Pense mais em você. Busque os profissionais adequados. Porque o que eu falo? Tem muita gente que está carregando, ontem a gente até falou disso, está carregando 100 quilos nas costas. E nós não precisamos carregar esses 100 quilos nas costas. Porque o que a gente mais vê aí hoje é grandes psicólogos dando lições aqui no Instagram. Lições. E hoje eu até estou vendo aí, muitos que eu sigo aqui falando a respeito de que estão fazendo atendimento online. E o mais importante é eu entender o que está se passando comigo mesmo. Porque a partir do momento em que eu conciliar, eu conseguir conciliar como eu me sinto, quem eu sou e me manter no autocontrole da situação, eu vou conseguir aliar o meu conhecimento, a minha qualidade, a minha bagagem, a minha história com ferramentas para eu seguir em frente. Exatamente, né? E o que é o mais interessante, né? Só é Luz. Quando eu li esse livro, cara, quando, por exemplo, eu fiz treinamentos, esses treinamentos de inteligência emocional presencial, eu fui em vários já, inclusive ano passado não estava na minha agenda, mas esse ano está. As coisas estão paralisadas, mas eu vou em um treinamento, algum treinamento de inteligência emocional aí, no Brasil, esse ano. Porque a gente tem que estar sempre, né? Refinando, analisando, porque as coisas mudam, de um ano para o outro as coisas mudam completamente. Então eu fiquei um ano no limbo, sem buscar muito isso, mas esse ano eu vou buscar de novo. E uma questão que eu achei, assim, que foi libertador para mim na época, foi quando eu li esse livro, Inteligência Emocional, e aí tem vários caras que falam disso, né? Vários autores que resumem esse livro aqui, e aí falam lá na linguagem dele. Eu identifiquei que, antigamente as pessoas eram avaliadas, por exemplo, na escola antigamente, pelo QI. Então esse cara aqui, ele tem um QI, ele é inteligente pra caralho, ele tira 10 em matemática e tal, e esse cara, né, fecha todas as provas, esse cara vai ter sucesso. E Daniel Goleman, nesse livro, e vários outros treinamentos, mostram que, na verdade, muitas vezes o aluno, que sequer era o melhor, nunca foi o que tirou as melhores notas, e ele era o que talvez tinha, entre a visão da sociedade, né, porque sucesso é relativo, eu não sei o que é sucesso, cada um tem a sua própria definição. A minha definição de sucesso é uma, a sua é outra, né, e, na visão da sociedade, os caras que, tecnicamente, eram menos capacitados, tinham melhores resultados, e aqueles, extremamente inteligentes, estavam patinando, né, então, aquilo ali, me deu um start, né, uma luz, acendeu uma luz na minha cabeça, tem até, deixa eu ver aqui se tem aqueles, tem, tem aqui, aí, aconteceu isso aqui comigo, e fez-se a luz na minha cabeça, eu fui, identifiquei justamente isso, eu falei assim, cara, eu vou ser pra sempre, né, eu vou ser pra sempre visto, pelas pessoas que estão ao meu redor, como alguém que tem um potencial, mas que nunca, né, ele nunca explorou o potencial dele ao máximo, cara, ele não chegou, né, o potencial dele ao máximo, ele poderia ter ido muito mais, e eu tava me vendo nessa situação, tá, eu sou um fanático do futebol, amo futebol, né, não sei se vocês gostam, quantos casos a gente conhece no futebol, e, tem vários, vários livros que mostram, que o esporte, por exemplo, é um desses casos, onde o lado emocional, é, o emocional está 100% relacionado a performance, e vários talentos são o que? Dizimados, porque o emocional não tá, eu poderia citar vários exemplos, né, no Brasil, são inúmeros, quantas vezes a gente viu aí, aquele cara ali poderia ter sido muito mais do que ele foi, ele poderia ter sido muito mais do que ele foi, então assim, se eu posso falar a respeito desse livro, algumas dicas, né, que eu posso te dar, e que fizeram muito sentido pra mim, foi, a primeira questão foi, conhecer, as minhas próprias emoções, tá, é muito importante, hoje em dia, eu analisar, por que que eu tô me sentindo assim, cara, por que que eu me comportei assim, por que que eu respondi a pessoa daquele jeito, por que que eu me irritei com aquilo, tá, e isso aqui é uma chave mestra, porque quando eu passo a identificar, o que que eu sinto, tá, e muitas vezes a gente tem medo, de identificar o que que a gente tá sentindo, tá, isso aqui, entra num processo o que, um processo gradual, de reconhecer, como que eu estou, entender como é que eu estou, e a partir daí, eu posso ir pro que, pro que ele ensina, né, começar a controlar, qual que é o controle que eu tenho, né, tem até uma, no livro do Napoleon Hill, ele fala lá, tem uma parte que ele fala, Napoleon Hill pensa em riqueza, né, ele fala, né, que, aquela questão, né, de contar até 10, quantas vezes sua avó falou, meu filho, conta até 10, meu filho, não faz esse trem com a cabeça quente, não, meu filho, não faz cabeça quente, não, pensa direito, pensa, 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 né, e isso aí é muito, é incrível, né, eu falo isso, até por experiências, algumas experiências, né, vários dias, vários, 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 nós estamos aqui hoje na live 267, vários dias, né, eu, por exemplo, saía puto, 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 porque as coisas não estavam dando certo, e falavam, velho, eu não quero mais essa merda não, velho, tô fora, vou, não vou mexer com isso mais não, nem de produtividade, tô fora disso, velho, não quero mais, já era, amanhã eu paro com esse trem de live e tal, vou parar, e aí é aquela coisa, né, é no momento, aí você continua pensando, vou parar mesmo? Pô, vou parar por agora? Por aqui, velho, no meio do caminho? Né, não dei nem tempo pra brotar, né, plantei a semente, comecei a regar, e vou agora, e aí quando você começa, né, aprender a lidar com quem você, com o que você tá sentindo, né, muitas vezes isso aí te coloca, né, numa direção, talvez na direção certa, né, e aí eu vou dar uma dica, André, você deve estar falando isso aí, cara, me fala mais, cara, olha, tem muita gente boa aí que fala, eu não sei, eu não posso, assim, citar, mas que eu conheço, né, que eu conheço, assim, pessoas que eu conheço, que eu vejo na internet, que são muito bons aí, que falam dessas, dessas inteligência emocional, várias estratégias, né, e que me ajudaram muito, eu vou citar, né, dois, Rodrigo Cardoso, não sei se vocês conhecem, Rodrigo Cardoso, fera pra caralho, e aqui eu não ganho nada pra falar desses caras, nada, todo mundo aqui sabe que eu não ganho pra falar dos caras, e outro cara também, que eu já fui no treinamento dele, né, já fui no treinamento em São Paulo, muito bom, que é o Paulo Vieira, não sei se vocês conhecem, acho que vocês conhecem, também bom pra caralho o treinamento, né, foi fantástico o treinamento, assim, transformador, pelo menos na minha vida, foi transformador, libertador, e aí tem outro ponto, galera, que o Daniel Goleman fala, e eu falo muito disso, né, até ontem eu fiz uma live aqui, oito horas da noite, com um amigo, Júnior, e eu falo aí, e aí tem uma questão nossa, que é automotivação, e o que é automotivação? eu acredito muito hoje em dia, na questão de motivação intrínseca, e o que é motivação intrínseca, André? É aquela motivação que ela vem por algo a mais, o que eu quero? Ou seja, eu próprio me automotivar, eu faço as coisas porque tem um propósito por trás, e isso traz vários benefícios, vários benefícios, por quê? Porque, o que eu tenho para te falar aqui, como que a automotivação hoje, ela me impacta na minha vida, um valor que eu tenho, e isso aqui vem de autoconhecimento, um valor muito forte que eu tenho, eu tenho dois valores muito fortes, três, que eu vou falar aqui, o primeiro é saúde, teve um momento da minha vida, que eu estava degringolando a minha saúde, física e emocional, então, para ser coerente com isso, eu tive que mudar várias coisas, então, consumo de cafeína, suplemento, fumar para caralho, beber para caralho, dormir mal para caralho, tudo isso aí estava o quê? Destruindo algo que era importante para mim, e sempre foi, só que eu estava destruindo isso, então assim, essa automotivação, então ninguém precisa falar comigo, André, levanta a porra da sua cama, calça um tênis, veste a roupa e vai fazer uma atividade física, ninguém precisa falar isso comigo, isso aí já tem um porquê, porque eu quero ter mais longevidade, eu quero ter mais vitalidade, eu quero ter energia, eu acredito que fazer atividade física está intimamente ligado com os meus objetivos, porque se eu faço aquilo, significa que eu também posso fazer o que está relacionado ao trabalho, ponto, outra coisa que é muito ligada, vamos aqui mudar agora, vai nevar agora, vai nevar, uma coisa que está muito ligada, já eu vou aí para os comentários galera, quem está chegando ao vivo vai subindo um coraçãozinho, manda aí um hashtag novato, hashtag veterano, outra coisa que está muito relacionada é a questão de crescimento contínuo, e também está relacionado com a automotivação, ou seja, vem de dentro a questão de estar sempre buscando o desenvolvimento, eu gosto disso, não é algo, isso é algo que eu gosto, eu gosto porque, eu gosto de melhorar no jiu-jitsu, eu quero ser um namorado melhor, eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser um cidadão melhor, e para isso eu entendo que eu não sou, eu não, ninguém pregou na minha testa, falou assim, e eu me recuso a isso, de alguém pregar na minha testa e falar assim, você é assim velho, e pronto, acabou, porque por muito tempo eu falei, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso, eu sou estressado, eu sou, tal, muito tempo eu achei isso, eu falei não, então crescimento contínuo é algo que eu valorizo muito, então todos os dias da minha vida, eu tenho que sair pelo menos, de alguma forma melhor, do que ontem, um pouquinho melhor, então, e outra coisa, ninguém precisa falar, vai lá meu filho, estuda, lê, assiste um vídeo, faz um curso online, assiste uma live, assiste um vídeo no YouTube, olha seus cadernos, suas anotações, ninguém precisa me falar isso, porque isso aí já é intrínseco, isso vem de dentro, é um porquê meu, porque eu quero estar, melhor em todas as áreas, é algo que eu gosto, eu valorizo, está evoluindo, e o terceiro é, compartilhar, compartilhar o que? Eu gosto de compartilhar o pouco que eu sei, as coisas que eu sei, eu gosto de compartilhar, muita gente fala, você compartilha demais, mas eu falo, isso é um valor, eu gosto, muita gente às vezes não quer, o que você está querendo compartilhar, por isso você tem que buscar quem quer, só que isso também, ninguém precisa, vai lá e faz, vai lá e faz, exemplo, a live aqui, eu faço ela, porque já é automotivação, ela vem de dentro, é um porquê, eu tenho um objetivo na minha vida, e um deles é gerar esse valor, isso está relacionado, e aí outra coisa galera, que o Daniel Goldman fala, isso para mim foi importante, eu acho que está faltando muito isso no Brasil, muito mesmo, muito, muito, muito no Brasil, e nas pessoas, e, quem sou eu para julgar alguém, eu não estou aqui para julgar, eu tenho que me julgar, o meu dedo tem que estar apontado para mim, e por muito tempo, eu me coloquei em uma posição de egoísmo, por que egoísmo, porque eu queria as coisas do meu jeito, no meu tempo, da minha forma, e tinha que ser daquele jeito, e foda-se o resto, e por muitas vezes eu já repeti isso, dame-se o resto velho, o que importa sou eu, só que, o mundo não gira ao meu redor, o mundo não gira a porra do meu redor, eu sou uma pequena parte do mundo, e se eu achar que eu sou bambambam, vai acontecer o que já aconteceu, vou cair do, vou cair do cavalo, vou cair do salto, fiquei no salto alto, vou cair dele, tá, então uma coisa que ele fala, e isso aqui velho, hoje eu tento fazer o tempo inteiro, porque por muito tempo eu fui negligente, que é empatia, aprender a me colocar no lugar do outro, aprender a entender o que o outro sente, e outra, entender que eu não conheço a história do outro, assim como você não conhece a minha história, e não conhece o fulano que está do seu lado, de ciclano, então é muito fácil hoje eu, falar que fulano é errado, que fulano é não sei o que, que fulano é x, y, z, mas eu não sei quem é fulano, e por quais batalhas fulano passou, e o que ele passou na infância dele, quem foi fulano, quais as condições que ele teve, e outra, muitas vezes eu falava uma coisa, que para mim é normal, mas para o outro não é normal, não é normal, por quê? Porque ele é o único, ele tem os sentimentos dele, ele tem as emoções dele, ele tem o jeito dele, ele tem as crenças dele, então, ter empatia, é assim, para mim hoje é algo assim, primordial, eu acho que quanto mais nós tivermos empatia, quanto mais eu me colocar na pele do outro, entender que eu não estou sozinho aqui, se tem algo que a faculdade de direito, que eu agradeço a minha faculdade de direito, é ter aprendido a respeito de bem coletivo, por muito tempo eu achei, eu deixei isso de lado, mas que eu tenho que pensar no bem de todos, talvez o que é melhor para o todo, não é melhor para mim, e por ser parte de uma sociedade, se eu não quero aceitar isso, que eu vá então para uma mata fechada, e fique sozinho lá, numa casa, e aí eu vivo, eu crio ali o meu mundo do jeito que eu quero, então, acho que empatia, entender o outro e tal, isso é positivo, lógico que isso é construção, não é fácil mesmo, por quê? Porque muitas vezes o que a pessoa faz, vai contra as nossas crenças, incomoda para caralho, incomoda para caralho, incomoda para caralho, então, fala aí, fala aí de crescimento pessoal, de desenvolvimento, de investimento, ganhar dinheiro, fala isso aí com uma pessoa que, que está chateada com a vida dela, que a vida dela não está da forma que ela queria, que ela está buscando culpados, o mundo inteiro é culpado, e eu não estou falando que a culpa é só dela, mas ela não assume a própria responsabilidade, fala disso com ela para você ver, ela vai querer arrancar o seu pescoço fora, e é o que a gente vê na internet, por que tem haters na internet? Porque ele se incomoda muito com o outro, porque a vida dele, aquela mediocridade que ele vive ali, dentro da casinha dele, ali do quartinho dele, onde ele é machão no celular, onde ele é nervosão, ele é bam, 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 ele é... Porque você, de alguma forma, tocou alguma crença dele, ele falou, cara, porra, quem é esse cara, quem é essa mulher, é, velho, não, eu tenho que destruir ele, então esses aí, são os nossos queridos haters, e ontem eu fiz um curso no LinkedIn Learning, eu já indiquei aqui, e Daniel Golo não fala muito disso, que é o que? O relacionamento interpessoal, galera, que esse é um ponto chave para o sucesso nosso hoje, é ter boas relações, guiar as nossas emoções, as dos outros, porque quando eu tenho bons relacionamentos interpessoais, isso cria um ambiente mais positivo, é mais gostoso eu estar, e aí não melhora só a minha qualidade de vida, mas melhora também a qualidade de vida de quem está ao meu redor, então se eu trabalho com várias pessoas, eu convivo com várias pessoas, eu tenho que melhorar esse, o meu relacionamento interpessoal, e tudo isso aí é treinável, são habilidades treináveis, eu posso aprender a respeito disso, então quando eu falei lá do LinkedIn Learning, por exemplo, tem vários treinamentos que eu estou fazendo no LinkedIn Learning, ontem eu fiz o Burnout, por exemplo, síndrome de Burnout, eu já entrei em Burnout ontem, que eu fui lá e falei, caralho, mas também está relacionado, e deixa eu ver o que vocês estão falando aí, galera, maravilha, tem vários novatos na área, tem vários novatos na área, Manu, Trícia, Novata, Jonas, chega para cá, Jonas, chega para cá, Vinícius está na área, Eduardo Ferreira está na área, EuroFS, Daniela Novata, VT, Elisa, Elisa de casa, né, pô, o cara manda aqui já, Maicon Lavarda, Ilana Menezes, Marina Messias, Secarino, Ana Leroy está na área, Vitor Souza, meu querido, Fortaleza, aí sim, Fortaleza, hein, uau, Tita Murara, vai mandando aí, galera, de onde vocês são no Brasil, deixa eu saber quem é que está falando comigo aqui, é, exatamente, cara, as pessoas, esse cara aqui falou algo sensacional, né, a pessoa acha, o homem acha que ele não pode ter sentimentos, que ele tem que guardar, tudo para ele, porque ele é o bambambam, só que isso aqui, eu rafs, vou te chamar de eu rafs, eu rafs, teve uma vez, cara, que foi um tapa na cara, né, eu fiz o, o primeiro curso online que eu fiz, foi um cara que chama Gabriel Goff, Gabriel Goff é um cara aí do, do poker, super bem sucedido no poker, né, e ele me deu um, uma voadora com os dois pés no queixo, tem uma parte lá do treinamento dele, né, que ele falou bem assim, o problema de você estar escondendo, quando você vive o seu personagem, e aí eu me, eu me identifiquei, quando você vive esse personagem, esse personagem aí, bambambam, bonitão, gostosão, né, fortão, inteligente, dono de si, que manda no mundo, que é o comandante, que nada te abala, você pode adotar esse personagem, meu amigo, você pode se dar aí, uma de bonitão para todo mundo, que isso é foda, agora o problema, é quando, você desliga a televisão, apaga a luz, deita na cama, e você fica no quarto escuro, e ali, é só você, e você mesmo, e aí, o que você fala para você mesmo, na hora que ele falou isso, primeiro, eu chorei, e eu estou falando de verdade, eu chorei, porque, era exato, aquilo me tocou, ó, eu até dei uma emocionada, aquilo foi real, e é pura realidade, no final do dia, era eu, e eu mesmo, e aí, velho, cadê o personagem? E quando você se olha no espelho, velho, no final do dia, você não vai conseguir mentir para você mesmo, você pode até tentar, mas você não vai conseguir, tá? Luciana Amara está na hora, JTB, a Luciana, está travando, está travando, está travando ou não está travando, galera? Hebeck Artists está na hora, Espaço Rosalina Gonçalves, estamos juntos, estamos juntos, Vitória Espírito Santo, deixa eu ver onde que eu conheço aqui, Vitória Espírito Santo, não conheço, mas quero conhecer, Belém, lógico, eu quero conhecer, Bahia, Bahia, eu amo a Bahia, Alagoas, Franca São Paulo, São Bernardo do Campo, Salvador, Bahia, Salvador, eu conheço, né? Gravatar, Gravatar, Pernambuco, maravilha, BH, BH, eu amo BH, inclusive, inclusive, talvez eu vou morar em BH o ano que vem, aí os veteranos aí de BH, estamos juntos, Luciana Amara, Lucília, BH também, Sampa, sempre é foda, velho, Goiânia, Goiânia é foda, velho, sou fã, velho, Larissa de Maceió, Caeté, Caeté, eu conheço muita gente, Caeté, velho, eu tenho que puxar na cabeça aqui, quem é? Caeté, Frutal, Chapada Diamante, São Paulo, Uberaba, Uberaba eu gosto, Barcelona, aí sim, aí sim, Recife, Porto Alegre, Porto Alegre gosto pra caralho também, Portugal, Portugal maravilhoso esse país, Everson Lupe, Everson Lupe do Rio de Janeiro, Chapecó, Chapecó eu quero conhecer demais, né? Devia ter vindo com a camisa da Chape hoje aqui, e Erimari Brasília, estive em Brasília, Brasília também, maravilha, então galera, deixa eu ver aqui, acho que apareceu umas perguntas aqui, velho, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, eu vi um treinamento em Santa Rosa, eu acho, e eu, aceito sim, minha querida Ana Paula, vamos fazer, aceito, fechado, vamos fazer a live, só mandar aqui no direct, que a gente organiza isso aí, Ana Paula, estamos juntos, minha querida, um grande abraço, vamos lá, Curitiba, Caldas Novas, Caldas Novas é top pra caralho, velho, eu sou fã de Caldas Novas, já fui em Caldas Novas várias vezes, Adriana Silva, Daniela Marques, Fortaleza Ceará, Ana Paula, está fechada Ana Paula, germanosaraiva.adv, eu sou de Minas Gerais, Muitos Claros Minas Gerais, e Ana é de Londrina, Paraná, maravilha, é isso aí galera, estamos juntos, espero que esse conteúdo de alguma forma, tenha acrescentado pra você, e a minha sugestão hoje, é pesquisa mais a respeito disso, inteligência emocional, como que você pode desenvolver isso, como que você pode cuidar de você mesmo, tá, precisa de ajuda profissional, de um psicólogo, ou não, só precisa aprender mais, vai ler, vai estudar, né, e eu indiquei aí, duas pessoas que falam desse tema, e que eu acho que são bons profissionais, sabem muito mesmo, que é o Rodrigo Cardoso, eu acho o cara bom pra caralho, e Paulo Vieira, né, e eu acho que Paulo Vieira está dando aí, um treinamento gratuito, de inteligência emocional, durante a quarentena, tá, então fiquem ligados, a minha live acontece, normalmente, todos os dias, 9 e 7 da manhã, então, Tati de Recife, Laís Amaral, vai ficar salvo assim, e Ana Bia Cordeiro, Rio de Janeiro, eu estava no Rio aí, antes da quarentena, maravilha, galera, galera, então é isso, tamo junto, tá, conteúdo foi pra conta, e aí o último convite é, vai pro canal do Telegram, link da Bill, perfil de produtividade tem um link, você clica lá no link, você vai cair lá no nosso canal do Telegram, ontem eu mandei a capa lá, ficou top a capa, assume que ficou top a capa do nosso e-book, e apenas quem estiver lá, vai receber esse e-book de forma gratuita, quem estiver lá no canal do Telegram. E aí galera, é um e-book top, é um e-book que seria cobrado, Augusto Cury também, exatamente, Augusto Cury, fera, e, só que lá no Telegram, ele é 100% gratuito, então vai pra lá, talvez, talvez será hoje o dia que a gente vai liberar isso, mas estamos pensando aqui, porque final de semana, galera, você já sabe, joga as planilhas pro alto, abre aí o, abre aquela latinha de Brahma, e toma duas, né, dupla escutando um pagodão, e não faz nada, então talvez vai ser segunda, então fique esperto. Então é isso, meus queridos, um grande abraço, fiquem com Deus, e amanhã estaremos aqui, pra mais um dia de muito conteúdo, um grande abraço.